Bom, o Laos tá ali Vendo ali Alguma coisa que precisa mexer Na parte de controles Coisa normal Por falar em controles Alguém aí gosta de jogar O Super Metroid com os controles Padrão Que vem na configuração Padrão do jogo Eu não consigo Sinceramente eu não consigo Eu mudo a minha configuração toda vez Quando eu vou jogar Super Metroid Eu estranho o botão Os botões estarem Meio que invertidos Mas dá pra jogar desse jeito Dá pra se acostumar também Mas como Joguei muitos jogos de plataforma Onde geralmente você usa o Y e o B Em questão de Super Nintendo Então basicamente aí É onde que estranham as coisas Na hora de jogar o Super Metroid Aí eu prefiro mexer Na configuração Bom Em alguns instantes aí Deve trocar o layout Corrida deve começar já em breve E é bom Temos aí já o layout Trocado Temos aí o tracker já A tela aí Como vocês podem ver É bom Eu vou fazer a pergunta padrão Sempre É que sempre acontece É que pode acontecer aí Na Cydia Já de início Onde pode estar Morphe? No Teto ou Vanilla? Eu vou fazer sempre essa pergunta Porque ou Morphe está ali Ou está Para pular Não pode estar fora deste lugar Porque é impossível Senão Sem Morphe E sem progressão também Afinal E começou aí a corrida Moru já deu início Não se preocupem Não se preocupem Que vai ser feita aí Gente A sincronização aí Dos Runners Então Não se preocupem Ó Coru aí já entrando Glaucio vai entrando Na sequência Vamos ver aí Se morte vai estar Vanilla Ou se vai estar no teto Se não tiver Vanilla Que item Que pode estar No lugar de Morphe Afinal Bom O Coru fez ali O Mufau Glaucio aí também Fazendo a mesma Técnica Para poder descer De forma mais rápida Vamos já Indo em direção Ali Já De Brinster Estão aí Sincados Agora aí Temos aí O Sink Vamos aí Sincadinhos Gente Ó Que Sink Bom Temos Morphe Vanilla Já de início Glaucio se embananou Um pouquinho Com o pulo Mas Já que Morphe Está Vanilla Então o que pode estar No teto Afinal Bom Vamos ver Se alguém vai querer Ver o teto Primeiro Não No caso Ambos Vão ver Os primeiros Mísseis Que é Powerbombis Temos aí Powerbombis Já possibilitando Justamente De eles fazerem O cheque Em Billy Maze Se eles quiserem E também Atrás de Morphobal Ou também Na Old Mother Brain Eles podem fazer Esse cheque Já de início Ou simplesmente Poupar um pouco As Powerbombis E temos Mísseis No teto Ambos pegando Ao mesmo tempo E Um Erge Tank Bom O Kuru Já vai fazer Nossa subida Vai fazer O cheque Em Billy Maze Enquanto isso Glaucio Souza Também vai fazer O mesmo cheque Vai soltando A segunda Powerbomb Vamos ver O que temos Em Billy Maze O Kuru Fez um Pulo certeiro Mais Powerbombis Isso é bom Porque aí Garante já Para que os runners Não só tenham Mais bombas A mais Já que Powerbombis Tem um limite De uso Mas também A ajuda Para eles Poderem fazer Mais alguns Cheques De início Sem correr Tanto risco De ficar Sem as Bombas Pelo menos Já conseguimos Dois Packs Porque Já vimos Seeds De A quantidade De Powerbombs Estarem Bem limitadas Gente Então Nossa Era um sufoco Para os runners Procurarem As Powerbombs Pelo menos Já Tendo duas Packs De início Já Facilita Muito Então Agora Eles vão poder Fazer os cheques Já Em Brinster Azul E Kuru Já vai fazer O cheque Atrás De Morph Call Gloss Também E Deus Meu Deus do céu Screw attack Deus Já Screw attack Screw attack Meu Deus do céu Com isso Já dá para Os runners Não terem tantos Problemas Na hora de Fazerem Lower Innofair Ou Quebrarem Alguns Blocos Né Com Um Screw attack E assim Dá para Poder Atravessar Certos Lugares Com mais Facilidade Sem precisar Gastar As bombas Também Meu Deus Eu não Esperava Ver isso Já de Começo Screw attack E bom Eles vão Usar Justamente Screw attack Porque Com isso Você não Precisa Gastar A bomba E já Conseguiram Aí Com isso O Glaucio E o Kuro Já vão Adquirindo Seus primeiros Supers Com isso Agora eles Tem Supers Que já Vai ajudar Também Em questão De portas Verdes E Momento De climbing Kuro Não acredito Ele vai fazer O check Kuro vai Fazer O check Ali Vai Fazer O check Que Requer Que você Tenha Speed Booster Enquanto Isso O Glaucio Decidiu Não fazer O check Decidiu Continuar Seu Climbing Finalizou O climbing Enquanto Isso Kuro Fazendo Aí Temos Apenas Energy Tank Infelizmente Acaba Sendo Uma perca De tempo Para Kuro Enquanto Isso O Glaucio Vai Retorno Vai Fazendo Sua Subida Ele vai Fazer O check No final Missiles Enquanto Kuro Ainda Tem que Fazer O Climbing Ainda E Temos Mísseis Vanilla No final Missiles Meu Deus Eu não esperava Kuro Fosse Fazer O check Ali Mas Ok Acontece Bom Agora Kuro Indo Para O final Missiles Onde Vai Contrar Os Mísseis Enquanto Isso Glaucio Vai Em direção A Um Bom Torizo Vamos Ver O que O Bom Torizo Está Guardando Afinal E São Mísseis Glaucio Ah Para Que Eu Vou Lutar Com O Torizo Por Conta De Mísseis É Perca De Tempo Então Falou Simples Assim Não Sei se Kuro Vai Querer Tomar A Mesma Decisão Bom Já Que Glaucio E Kuro Também Tem 15 Mísseis Já Nem Sei Se Eles Vão Querer Focar E Pegar Tantos Mísseis Mas Como Não Tem Charge Ainda Então Munição Vai Ser Necessária Mas Tem A Questão Né Você Pode Encontrar Super Depois Então Super Acaba Tendo Mais Valor Do Que Basicamente Mísseis Então Kuro Também Decidiu Evitar A Luta Enquanto Isso Glaucio Vai Fazer O Check In Goutlet Precisa Até Cuidado Com Uma Lava Não Com Ácido Meu Deus Muito Cuidado Para Não Tomar Um Banho De Ácido Porque Sem Suite Esse Ácido Dá Um Dano Muito Absurdo E Como O Glaucio E Kuro Só Estão Apenas Com Um Energy Tem Que Acaba Sendo Arriscado Mas Bom Pelo menos Segundo Pec De Super Mísseis Já Vimos Na Parte De Cima Do The Goutlet Agora A Questão Que Pode Estar Na Saída De Goutlet Afinal Já Que São Dois Itens Né Será Que Goutlet Será Que Goutlet Vai Valer A Pena Bom Glaucio Tá Fazendo O Fake Charge Muito Legal Decidiu Pegar A Power Bomb Kuro Vai Arriscar Também Fazer O Goutlet Glaucio Vai Fazer Agora Sua Descida Vamos Ver O Que Temos NG Tank E Mísseis Glaucio Quase Acabou Caído Contudo Conseguiu Dar Um Pulling Ali Na O Mísseis Que A Goutlet Não Tinha Nenhum Infelizmente Item De Progressão Apenas A Vida E Munição Para Os Runners Poderem Fazer A Sua Travessia Glaucio Vai Descer Fez Aquele Check Lá No Terminator Tem Um Item Ali No Final Já Abriu A Porta Para Túria E Vai Agora Em Direção A Green Brinster O Glaucio Curu Fazendo Sua Descida Também Ai Meu Deus Quase Curu Acabou Perdeu A chance De Pegar O NG Tick Meu Deus Do Céu Ele Deu Um Pulo Certinho Decidiu Também Ignorar O pack De Mísseis Meu Deus Céu Assim Eu Faço Mal E Terminator Tinha Mísseis Eu Não Tinha Visto Na Tela Do Glaucio Temos Mísseis Mó Que Mal Feito Pelo Glaucio Mais Mísseis Mísseis E Energy Tank Ok Essa Cid Tá Muito Recheada De Mísseis Até Agora O Único Item Aqui De Major Item Tinha encontrado Até Agora Sincere Morphiball Já Que Morphiball Não Tem Como Ficar Num Lugar Impossível Até Agora It's Cryotech Mas Não Vimos Nenhum Outro Item Tanto Assim Em Questão De De Ajudar O Glaucio E Curu Bom Mas Pelo Pelo Menos Com As Coisas Que Eles Podem Fazer Cheques Só Que Pelo Menos Está Vindo Muito Míssel Então Se Charge Não For Encontrada Pelo Menos Tanto Glaucio E Curu Sabem Onde Tem Mísseis A Rodo Agora Bom Curu Também Decidiu Ignorar Os Mísseis Aceitou O Energy Tank Lazo Está Indo Em Direção Agora Os Etecuns Fazer O Cheque É Bem Capaz Que Curu Também Faça A Mesma Escolha Tínhamos Mais Mísseis Meu Deus Míssel Míssel Antes Dos Etecuns Meu Deus Se tiver Míssel Dos Etecuns É Piada Essa City Vai Virar Uma Piada De Mísseis Meu Deus Do Céu É Muita Michelle Até Agora Estamos Tendo Muitos Mísseis Aí Gente Bom Subida Aí Sendo Feita Nos Etecuns Láucil Vai Láucil Vai Ver O que Temos Aí Super Pelo Menos Melhor Tendo Super Míssel Do Que Míssel Curu Acabou Pegando Um Míssel Ali No Pulo Viu O Outro Decidiu Deixar Pra Lá Meu Deus Vamos ver se Pink Brinster Vai ter Alguma Coisa Interessante Afinal Green Brinster Não Tinha Apenas Mísseis O Energy Tank Pelo Menos É Bom Super Pelo Menos É Bom Mas Tirando Isso Pink Brinster Não O Green Brinster Tão Horrível Meu Deus Do Céu Bom Super Agora Pro Curu Enquanto Isso O Glaucio Ai Usando A Power Bomb Para abrir A Porta Temos Wave Finalmente Um Item Interessante Agora Temos Depois De Tantos Mísseis Ai Gente Finalmente Temos Bean Neste Caso É Wave Então Os Rolins Nem Vão Precisar Se Preocupar De Ter Que Fazer Wave Gate E Na Sala Dos Gafanhotos Mísseis Mais Uma Vez A Pressões De Mísseis Curu Vai Agora Adquirir Seu Wave Enquanto Isso Glócio Retornando A Sala Principal De Peaky Brinster Opa Ele Vai Fazendo Cheque Na Saída Do Spore Acertou O Míssel Super No Caso Vamos Ver Se Tem Na Saída Do Spore Vai Ser Alguma Coisa Boa Ou Não Enquanto Curu Tá Pegando Alguns Mísseis Tá Tendo Um Pelo Menos Alguns Mísseis A Mais Ergitank Na Saída De Pone Curu Vai Fazer O Mesmo Check Também Dos Spore Spawn Vai Acabar Pegando Bem Capaz Que Ele Pegue O Ergitank Enquanto Isso Gloss Vai Agora Fazendo A Saída E Bom Gloss Agora Vai Fazer O Check Em Wave Gate Vamos Ver O que Temos Afinal Já Que Com Wave Fica Bem Mais Viável De Você Abrir O Portão Sem Precisar Usar A Técnica Com Super E Bombas Temos Bombas Com Isso Nenhum Dos Runners Irá Se Preocupar Com A Quantidade De Power Bombas Vai Poder Usar Bomba Vontade E As Bombas Poderão Fazer Bomb Jump E Checar Se Eles Quiserem Justamente Ali As Power Bombas De Crateria Vai Ficar A Critério Deles Temos Mísseis Vanilla Vamos Ver Agora Encharge Bean O que Temos Supers Temos Supers Encharge Bean Bom Interessante Que Pelo menos As Bombas Foram Encontradas Kuro Decidiu Adquirir O Pack De Nisseins Depois De Terem Ignorado Os Outros Estranho Klaus Decidiu Não Checar Opa Lembrou Se Lembrou Se Lembrou Do Cheque E Apenas Mísseis Amei Eita Lele O Glaucio Esquecendo Do Cheque Mas Lembrou Agora Não Sei Se Ele Vai Querer Descer Para Fazer Algum Cheque Ali Embaixo Da Red Tower Ou Se Ele Vai Querer Subir Diretamente O Guru Vai Fazer Agora Mesmo Cheque Viu Os Mísseis Ignorou Enquanto Isso Um Pequeno Farm Ali Do Glaucio Para Adquirir Alguns Supers E Glaucio Vai Subir Só que Tem Que Ter Cuidado Com Screw Até Que Destrói Esses Blocos Bom Ambos Já Tem 20 Justamente 20 Super Mísseis Nesse Exato Momento Então O Que É Bom Glaucio Passando Ali Tomando Cuidado Para Não Tomar Uma Queda Na Vail Plã Passou Por Muito Bem Ali Vai Fazer O Cheque Ali Nas Primeiras Power Bumps Kuru Vai Fazendo Mesma Rota Muito Bem Feito Também A sala Ali Também Pelo Kuru E Temos Tanque Reserva O Kappa Tank E Energy Tanks Nos Primeiros Power Bumps Ok Glaucio Decidiu Pegar O Tanque Reserva Eu Pensei Que Ele I Ignorar Mesmo Não Ia Pegar O Tank Reserve Kuru Também Decidiu Pegar O Tank Reserve E Temos A Primeira Queda De Vail Plame Pelo Glaucio É Complicado Não Acaba Caindo Nela Kuru Tomou Um De Decisão De Fazer A De Jog Vamos Vamos Fazer O Cheque Agora Nos Gafanhotos Temos Mais Energy Tank Crew Decidiu Ignorar Glaucio decidiu adquirir Bom, será que vamos ter cheque aí, gente Nas powerbomb de Crater Glaucio decidiu não subir Peraí, o Glaucio vai descer na Red Tower Nossa, temos aí Eita, mais um mergulho ali do Glaucio na Barreflame Enquanto isso O Scuro retornando aí para a Crater Glaucio vai descer mesmo a Red Tower, gente Ele decidiu não subir ali O Glaucio decidiu descer de vez Enquanto o Scuro vai arriscar ali os powerbomb de Crater Ver se tem alguma coisa importante Enquanto isso, o Glaucio tem aí Pelo menos as opções de checar aí agora a Spacer As salas não quentes de No Fair E Crazy Bom, o Bomb Jump ali está sendo feito E infelizmente ali para a Glaucio Tem Spacer apenas mísseis Só mais um pouco e Bomb Jump é feito com sucesso pelo Cru Meu Deus, meu Deus Meu Deus, aquele inimigo me arrumou o Glaucio O Glaucio deu aí um super Para poder largar logo de vez E, bom Meu Deus Ai, meu Deus Eu não acredito nisso O fato do Glaucio ter feito essa escolha Pode, infelizmente, prejudicar ele muito Já que vimos que temos gravity aí já Nos powerbombs de Crater E com isso o Cru Pode ter aí a oportunidade E a vantagem aí Sobre Glaucio E é bem capaz que o Cru Queira já fazer justamente o Recret Ship Já que está com várias Fica bem mais fácil de você acessar o local Enquanto isso, o Glaucio decidiu em Incrate Temos ali mísseis e super mísseis aí no acesso Ainda em Incrate Para poder acessar a Recret Ship O Cru vai arriscar fazer o pulo Para poder acessar a Recret Ship E, né, com E fazer um Wild Jump Não acertou Vai fazer o Bomb Jump Pelo visto vai tentar fazer o Bomb Jump O Cru, tem como ele fazer o Bomb Jump Para poder chegar justamente No local Enquanto isso, o Glaucio vai iniciar agora a Crade Meu Deus Eu não esperava a Gravity estar justamente ali, gente E... Temos aí Quick Kill Não temos Baile Enquanto o Escuro conseguiu fazer o pulo E agora vai aí Fazer o check no oceano E... Spring Ball aí Para Glaucio Crade aí não estava guardando dessa vez um míssel E no oceano temos Supers Bom... Podemos dizer que a run aí do Glaucio está validada Já que ele pegou Spring Ball Enquanto isso, o Curu agora vai acessar aí a Recret Ship Meu Deus Eu não esperava Realmente, essa Gravity já de começo já me assustou Bom... Bom, vamos ver aí Agora só tem apenas mais um check em Crade para o Glaucio Enquanto isso... Supers aí antes de poder ter o acesso total à nave Para poder... Né... E... Nossa, Crade realmente só tinha só Spring Ball valendo a pena Tirando isso, o resto... Tudo... Não vale a pena pegar Só mísseis Meu Deus Glaucio vai fazer os checks aí em Nofer Nas salas não quentes Enquanto isso, o Curu ainda tem que enfrentar um Phantom Ah... Nossa, acabou errando aí Dois Supers aí Ah... A poder abrir a porta Bom, e o único jeito de você ter acesso ao restante da nave é... Justamente enfrentando aí o Phantom Já que ele é o causador do problema da falta de energia aí... Da nave Na saída de Crocomire temos aí... Apenas mísseis Pouco A quantidade de mísseis aí... Né... Que... Tantos os runners aí encontraram Dá para fazer aí Phantom sossegado Temos aí Power Bombs No SSI Highjumps Enquanto isso, o Curu aí já iniciou o seu ataque E apenas... Meu Deus Mísseis em Highjumps Ops Glaucio vai fazer aí a subida de forma reversa Acabou tomando um dano do inimigo Enquanto isso... Mais mísseis aí sendo... Né... Atacados aí no Phantom Glaucio decidiu pelo menos pegar na porta Super bom E acabou errando ali os mísseis Infelizmente o Curu na hora que o... O Phantom abriu o olho Vai ter que aí aguardar mais um ciclo Glaucio decidindo dar um save de segurança Eu acho que ele vai tentar arriscar Entrar em alguma sala quente Enquanto isso... O Phantom aí finalizado Para a Curu Eu conheço agora que ele tem acesso a nada É... Glaucio vai arriscar Entrar em uma sala quente Eu acho que ele vai tentar arriscar Fazer o check-in Ice Mas pelo visto ele vai fazer o check antes da Clumbling Tower Ele vai fazer o check da Clumbling Tower Tentando aí adquirir um pouco mais de vida O Glaucio Porque o dano que toma na sala quente sem a Switch é muito excessivo mesmo E... Temos supers aí na Clumbling Tower Bom... Com isso aí Glaucio nem precisa pegar a... Esse super Porque dá pra encontrar outro É bem capaz que ele queira aí arriscar o check-in Ice Beam Enquanto isso... Vamos ver qual vai ser o primeiro check aí da nave já ativada Apenas mísseis Glaucio acabou doendo na lava Meu Deus do céu Ele precisa ser muito rápido aí pra não acabar tomando uma morte com a Samu Será que vai valer a pena esse investimento aí do Glaucio em acessar essas salas quentes? Enquanto isso o segundo check de Kuru Apenas mísseis e... Ai pra tristeza de Glaucio Não tinha nada de bom em Ice Beam Apenas Power Bombs Com isso reset Vai aí voltando a um ponto de save Enquanto esse Kuru vai arriscar a fazer o check na pior sala do jogo Meu Deus do céu Eu não vi se o Kuru salvou Se ele não salvou ele vai ter que fazer o caminho de volta Se não tiver um item bom Porque geralmente essa sala não tem item bom Ai ai Só digo isso Ai 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 Vamos ver que Kuru vai encontrar Super decidiu ele ir adquirir Glaucio Meu Deus Ele vai tentar Bobo Mountain Meu Deus do céu Glaucio vai arriscar Bobo Mountain Meu Deus do céu Gente Glaucio entrando aí nas salas quentes Em NoFare Tá entrando nas salas quentes em NoFare Meu Deus do Glaucio é doido Dá pra ele chegar e bombar mal Tem elez muito arriscado Ele pode acabar tocando uma morte Tem anjo de tanque ali pra sorte Tem Quanto isso, Kuru fazendo o caminho de volta Já que ele, pelo visto, não salvou Antes de fazer o cheque Bom, pra sorte Nossa, o Glaucio teve muita sorte Tinha encontrado esse anjo de tanque Senão teria morrido Kuru vai agora fazendo o caminho Vai fazer agora a subida pela nave Vai em direção agora ao Ao sótão Ao Etc, nesse caso E, uh Glaucio conseguiu enxergar a Boba Mountain Será que vai ter alguma coisa boa para ele, afinal E tem Super Zalino Boba Mountain, meu Deus do céu Dá pra ele fazer alguns cheques Mas vai muito É muito arriscado Como ele fazer o Crocom Marley Pelo menos o Crocom Marley não é Não possui salas quentes Então dá pra ele fazer os cheques ali em Crocom Marley Se ele quiser Vai fazendo aí um pequeno farm O Glaucio em contas de vida Kuru ali Tendo que afastar ali os bobôs Pra poder ver qual vai ser o próximo item Que tem ali E... São Supers Ok Não é um Major Item Mas É melhor Super do que nada Glaucio decidiu retornar na Boba Mountain Ok Não sei por que ele decidiu Voltar a Boba Mountain Acho que ele vai tentar arriscar algum cheque aí Em Boba Mountain, pelo visto Pensei que ele ia diretamente tentar o Crocom Marley Ah, ele vai utilizar aí o Spring Ball Pra poder fazer o pulo E alcançar o lugar Enquanto isso De volta aí a cratéria Vamos ver Que tem apenas mísseis Não vi Kuru checar o teto Acho que ele vai tentar aí fazer o cheque no teto Tentando fazer ali A move jump Enquanto isso o Glaucio Meu Deus, Glaucio Ok Temos Supers ali para o Glaucio Ele vai fazer o cheque Meu Deus do céu Ele vai ter que ser muito rápido Pra não acabar morrendo Fora que ele tá sem reserva E... Meu Deus Ele vai ter que ir de um pulo No Teto Ele vai ter que fazer aí a subida Várias suites pra sorte de Glaucio Com isso ele não precisa mais se preocupar Com o dano da sala quente Meu Deus Que alívio Já sabemos aí onde está agora Vária Já que Glaucio aí Teve toda essa coragem De explorar aí No fair com Né Justamente tomando todo esse dano aí Enquanto isso Kuru aí Vai agora pegar aí Acabou errando Tem que subir de novo Pra pegar aí Esse space jump Kuru Bom Glaucio agora Que já tem aí Vária Fica aí menos Despreocupado Com a situação Né Vai fazer agora o check-in Speedbooster Meu Deus Eu tava muito preocupada aí Com Glaucio Poder tomar uma morte Mas ainda bem Que a sorte dele Encontrou Vária Gente Só que agora ele precisa encontrar aí Com o rabbit Mas tem como ele Se ele quiser Arriscar Afinal Tem como ele Fazer o Lore no fair Vixe Nada de bom aí Em speedbooster Ahn Eu não vi se o Kuru Pegou o O space jump Ou se ele decidiu Deixar pra lá Mas geralmente Space jump Não é uma coisa Que se deixe Pra lá Né Então É Ele não pegou Space jump Tá tomando dano Nos espinhos Senão ele já estaria Pulando aí Pela tela Vai agora Fazendo aí O polish Enquanto isso Lá se aproveitou Aproveitou pra fazer Um farm E ainda pode fazer O check-in Wave Se ele quiser E vai Meu Deus Eu não esperava Que Vária Estivesse Justamente Ali Mas Como tava ali Então Isso explica A quantidade De Energy tanks E temos aí Grapple Bean Aí para a Glaucio Isso explica A quantidade De energy tanks Era necessário Infelizmente Aí ter esses Energy tanks Pra poder pegar A Vária Senão Realmente Poderia ocorrer Aí a morte Né E Temos aí Agora Spacer Em um lugar De Wave Com isso aí Temos agora Bean aí Mais forte Por enquanto Para a Glaucio Poder utilizar Enquanto isso Temos Mísseis Vamos ver O que que temos Ali Um item que é preso Por Speed Booster Ali Que o Coru Vai checar É apenas Supers Ok Apenas Supers Ali Então Supers Ok Bom De item Bom Mesmo Em Arcredship Só O Space Jump Tirando isso Mais nada Né Apenas Os supers Pelo menos Vá Né Que tem Né Já que O Arcredship Tá Recheado De supers Pelo menos Isso vale A pena Você pegar Já que Charge Ainda Não tem Né Não foi encontrada Ainda No jogo Bom O Coru Aí vai ter Que agora Encontrar A Vary E como Não tem Muito Energy Tanks Aí O Coru Vai ter Que Precisar De Alguns Energy Tanks Pra Poder Pegar A Vary Eu não Sei Se Ele Consegue Utilizar A Gravity Sem Tomar Dano Ou Se O Gravity Tem A função De Vary Aí No Randomizer Eu Não Me Lembro Infelizmente Glaucio Pelo visto Vai Fazer Aí O Check Em Crocom Mário Vai Aí Se Arriscar Em Crocom Mário Glócio Enquanto O Coru Vai Fazer Agora Só Decidando A Red Tower E Glócio Vai Arriscar Mesmo No Crocom Mário Enquanto Isso Primeira Vai No Plame Aí Para Coru E Bom Pra Quem Amo Croc Aí Já Podem Utilizar Algum Emote Do Crocom Mário Se Tiverem Tiverem Algum Emote Do Crocom Mário Usem Já Que Bom Temos Croc Na tela Do Glócio Está Utilizando Fake Charge Pra Fazer Justamente O Crocom Mário Andar Para Trás Por Aí Vai Fazer Agora Infelizmente Aí O Cheque De Spacer Vai Descobrir Que Nada De Bom Enquanto Isso Atrás De Crocom Mário Temos Super Agora A Questão É O Que Crocom Mário Pode Estar Guardando Afinal Será Que Vai Valer A Pena Para Glócio Fazer Esses Cheques Arriscar Aí Um Crocom Mário Bom Já Que Ele Tem Grapple Bean Dá Para Fazer Os Cheques Aí Numa Boa Ele Pode Até Arriscar Aí Um Indiana Johnny Se Ele Quiser Enquanto Isso O Coru Vai Agora Em Direção A Craid Decidiu Ir Em Craid Já Sabemos Que Apenas Craid Tem Spring Ball O O O O O O O O Não Se Se O O Vai Querer Craid Bom Crocom Mário Finalizado Para Glaucia Que Agora Vai Poder Ter Acesso Ao Restante Da Área E Bom Como Ele Tem O Grapple Bean Ele Pode Fazer O Check Com Mais Facilidade Tá Tendo Um Piquinho De Dificuldade Mas Conseguiu Utilizar O Grapple Bean No Inimigo Para Poder Fazer Mais Um Energy Tank Glaucia Decidiu Adquirir Enquanto É Isso Vamos Ver Se Vamos Ter Alguma Dança Na Tela De Curu Ou Não Já Que Ele Vai Enfrentar Me E Sem Dança Também Para Curu Finalizado Rapidamente Láucia Vai Utilizando Os Supers Para Poder Abrir O Portão Conseguiu Vai Fazer Caminho Reverso Para Poder Chegar No Lugar De Grapple Bean Enquanto Isso Validada A run Para Curu Que Decidiu Pegar Spring Ball Bom Curu Já finalizou Dois Bosses Ele Ainda Tem Que Fazer Ridley E Dragon Infelizmente Mísseis Ali No Lugar De Grapple Bean Glaucio Vai Arriscar Fazer Indiana Jones Glaucio Ai Meu Deus Espero Que O Glaucio Consegue Porque É Tenso Nossa Ele Caiu É Tenso Tem Que Fazer Indiana Jones Esses Bistinhos Vai Vai Tentar Subir Fazendo Bomb Jump O Glaucio Conseguiu Fazer O Bomb Jump Mas Caiu De novo Vai Tentando Mais Uma Vez Fazer Fazer Bomb Jump Enquanto Isso Kuro Já Fez Cheques Em Trade Já Viu Que São Mísseis Se Ignorar Vai Agora Em Direção Opa Ele Não Vai Em Direção A No Fair Já Que Bom Ele Ainda Pensa A A Gente Sabe Que Vária Tá Em No Fair Mas Kuro Não Sabe Disso Então Ele Vai Já Que Ele Tem Justamente A Gravity Ele Vai Fazer O Cheque Em Maridia Antes Então Ele Vai Andar Por Maridia Já Que Ele Tem A Esperança Que Vária Possa Estar Em Maridia Ai Meu Deus Que Que Poderá Ter Em Maridia Afinal Para O Kuro Já Que Ele Decidiu Em Maridia Bom Pelo Visto Ele Vai Em Direção Agora A Mama Tarta Enquanto Isso Glácio Ali Momento Tenso Para Ele Que Está Fazendo Indiana Jones Conseguiu Agarrar O Není Muito Pouco Quanto Isso Vamos Ver O Tem Os Na Mama Turtle Meu Deus Indiana Jones Tinha Charge Bin Mama Turtle Um Míssel Vamos Ver Tem Mais Um Item Ainda Není Mama Turtle Que é na parede Supers Meu Deus Charge Vem Adquirido Agora Para Glácio Com Isso Ele Não Precisa Mais Fazer O Fake Charge Já Que Agora Ele Tem Realmente Um Item Meu Deus Do Céu E Bom A gente Tem Que Ali O Último Item De Crocomire Basicamente Bom Crocomire Valeu Muito A pena Só Pelo Charge Pelo Menos Enquanto Isso Kuru Tá Fazendo A Desativação Do Gravity Pra Poder Fazer Um Pulo Mais Alto Porque Ele Não Tem Para Variar O Kuru Não Tem O Grapple Pin Não Tem Speed Booster Então Tem Que Fazer Essa Técnica Poder Se Movimentar Para Marit Enquanto Isso Eu Não Sei Qual Vai Ser A Decisão De Glaucio Ele Pode Tentar Com Quantidade De Vida Que Ele Tem Se Ele Quiser Ele Pode Fazer A Lava Dive Arriscar A Lava Dive E Ir Para O Ridley Já Que Com Charge Tem Como Ele Fazer A Fight Do Ridley Né Né E Ele Ele Tem Spaser Ainda Por Cima E Wave Então Dá Para Fazer O Ridley Se Ele Quiser Mas Pelo Visto Ele Está Pegando Aí O Caminho De Saída De No Fair Pelo Visto Ele Não Vai Aí É Pelo Visto Glaucio Vai Sair De No Fair Gente Vai Saindo De No Fair Glaucio Não Vai Tentar Fazer Ridley Enquanto Isso Curu Foi Na Praia E Encontramos Por Bombes E Mísseis Bom Glaucio Vai Ter Que Encontrar Gravity Só Que Bom Até Compensa Para o Glaucio Subir Né Só Que O Ru Que Ele Vai Ter Que Descer De Novo Né Compensa Ele Subir Porque Gravity Afinal Está Lá Em Crateria E Ele Precisa Ainda Fazer Recreed Ship Por Cima E Fora Que Space Jump Está Ali Né Em Recreed Ship Que A Gente Já Também Viu Isso Também Bom Glaucio Vai Fazer Agora Sua Subida Enquanto Kuru Vai Agora Indo Em direção A Bot 1 Glaucio Vai Arrescar X-Ray Gente Temos Aí Glaucio Em direção X-Ray Afinal Ele tem Grapple Bean Tem como Ele fazer Um check Em X-Ray Kuru Tá Não Vai Vem Ali Fazendo Farm Nos Caranguejos E Bom Agora No Arqueduto Vamos ver Kuru Pelo visto Vai Fazer O save Vai Fazer Pelo visto O check Nos Sand Pits Vem Ver Ver Se tem Algo De Interessante Infelizmente Aí Regitei Que Aí Né Em X-Ray Klaus Já tem Muita Vida Não Quer Mais Pegar Vidas Já Não É Mais Necessário Kuru Vai Fazer O check No Arqueduto Vai Fazer O Snail Clip Se Preparando Ali Para Fazer O Snail Clip O Kuru Precisa Pegar O Justamente Paracolo Uma Boa Posição Vamos Ver Se Consegue Fazer O Snail Clip Desistiu O Kuru Pelo Viu Se Vai Tentar Resetar A Sala Vai Resetar A Sala Ali Para Poder Fazer O Snail Clip De Novo Enquanto Isso Gloss Subindo A Red Tower Mais Uma Vez Conseguiu Fazer O Snail Clip Temos Energy Tank Kappa Tank E Bom Kuru Decidiu Pegar O Kappa Tank E Ignorar O Energy Tank Ok Estranho Mas Ok Usou O Que Tinha Na Reserva Para Encher O Que Faltava De Energia Não Vai Fazer O Check Incendio Pit Vai Agora Continuando Por Marid Enquanto Isso Gloss Saindo Da Red Tower Vai Retornando A Crateria Só Primeira Volta A Crateria Já Que Ele Nem Tinha Subido Ele Pegou A Red Tower Decidiu Voltar Kuru Você Não Tem Ice Não Sei O Deu No Kuru Gente Ele Ativou A Gravity Ele Não Tem Ice Para Fazer O Clipe Ali Eu Não Sei O Que Ele Vai Fazer Ah Entendi Entendi Ele Vai Fazer O Crystal Ball Ele Vai Fazer O Crystal Ball Para Poder Fazer O Clipe Por Ali Ele Vai Tentar Fazer O Crystal Ball Ele Usou Um Octroid Gente Para Poder Perder Energia De Propósito Para Poder Executar O Crystal Ball Que É Uma Técnica Que Utiliza Os Recursos Da Samus Para Poder Meu Deus Ele Deu Reset Usa Os Recursos Da Samus Para Justamente Ela Reganhar A Energia Perdida De Volta E E Foi Isso Que O Curu Estava Tentando Fazer Mas Como Ele Não Conseguiu Ele Deu Reset Vai Ter Que Refazer Aí Ele Vai Voltando A Marite No Seu Último Ponto Salvo Para Bem Capaz Que Tente De Novo Ali Enquanto Isso Glaucio Vai Finalmente Encontrar A Sua Querida Amada Gravity Vai Tentando Aí De Novo Curu Fazendo Aí Mais Uma Vez O Mock Troid Aí Vai Tomar O Dano E Agora Gravity Para Glaucio Full Suit Agora Para Glaucio Curu Aí Tomando O Dano Aí Do Mock Troid Para Poder Fazer Mais Uma Vez O Crystal Ball Conseguiu Aí Fazer O Crystal Ball De Segunda Tentativa Curu E Com Isso Ele Consegue Fazer O Clipe E Progredir Por Marid E Agora Vai Enfrentando Botum Vai Utilizando Os Seus Supers Para Poder Finalizar O Botum De Forma Mais Rápido Glaucio Como Já Tem Justamente O Whirl Bean Já Pode Acessar Worker Chip Fazer O Acesso A Nave De Forma Mais Fácil Vai Fazer O Cheque No Oceano Vai Encontrar Aí Decidiu Ok Não Entendi Mas Tá Glaucio Ficou Assim Não Vou Pegar Não Voltou Pegou Super Voltou Isso Curu Ali Passando Já Que Não Tem Speed Tem Que Passar Ali Por Cima Teve Que Pegar Aquele Infelizmente Aquele Mício Vai Fazendo Agora Sua Progressão Para o marido Enquanto Esse Glócio Vai Adentrar Red Cada Cada Vez Mais Próximo O Curu Agora De Dragon Para Depois Que Finalizar Dragon Curu Vai Ter Apenas Só Ridley Para Poder Fazer Enquanto Glaucio Ainda Quero Mais Não Já Tenho Bastante Vai Fazendo Agora Essa Descida Aí Credship E A gente Viu Que A Credship Está Recheada De Munição Tão Bem Capaz Que Gloss Tem Uma Decepção A Única Coisa Boa Que Tem Em Credship É Justamente O Space Jump Que O Curu Não Pegou Até Estranhei Porque O Curu Deu Desistir Do Space Jump Mas Faz Parte Bom Temos Aí Agora Do Boss Na Utilizar Aí Os Supers Para Poder Enfrentar O Dragon Enquanto Isso Ex Factor Ali Na Tela Do Glaucio Para Poder Enfrentar Ali O Phantom Com Curu Descarregando Sua Munição Em Dragon Enquanto Isso Mais Ex Factor Ali Na Tela Do Glaucio Na Fight Contra Um Phantom E Finaliza Aí O Phantom Agora Glaucio Com Isso Agora Ele Vai Poder Explorar Na Nave Curu Tá Perto De Finalizar Já O Dragon Falta Ainda Mais Uma Passada Do Dragon Para Poder Finalizá-lo Nossa Ele Decidiu Dar Esse Tipo De Ataque O Dragon Curu Aí Tendo Que Tirar Aí Finalizando Aí Agora Conseguiu Tirar Um Dos Ataques Aí Do Dragon Poderiam Agarrar Fazer Com que Dragon Agarrasse A Samus Conseguiu Finalizar Apenas Um Boss Para Coru Agora Só Apenas Ver Vamos Ver O que Temos Atrás Dele Dragon E Apenas Energy Tank Que Que Bom Coru Já Tinha Perdido Parte Da Vida Decidiu Aceitar O Energy Tank Eu Não Sei Se Ele Vai Querer Arriscar Fazer Mais Algum Cheque Em Maridia O Coru Afinal Né Afinal Ele Ainda Não Tem Vária E A Gente Sabe Onde Está Vária Então Eu Não Sei Se Vai Querer Fazer O Cheque Toda Maridia Por Causa De Vária Bom Láucio Vai Fazer O Cheque Na Pior Sala Vai Descobrindo Infelizmente Aí Que Não Tem Nada De Bom Já Porque Eu Sei Diz Porque Ele Está Fazendo O Save Ele Vai Fazer O Check Na Pior Sala Porque Ele Está Salvando Simples Assim Gente Salvou Equid Chip Significa Que Você Vai Fazer O Save Ali Na Vai Fazer O Check Ali Na Sala E A Gente Sabe Que Tem Ali Apenas Supers E Bom Lida De Cara Com Surpres Enquanto Isso Coru Vai Fazendo Uma Pequena Descisa Em Alguns Sand Pits De Marid Vai Agora Retornar Ao Arqueduto É Bem Capaz Que Coru Queira Fazer O Check Do Sand Pits De Um Save Para Fazer O Check Do Sand Pits Ou Simplesmente Saia De Marid Bom Drossel Já Deu Reset Obviamente Depois De Descobrir O Que Tinha Save Aí Coru Vai Pelo Visto Fazer O Check Do Sand Pits Gente Retornando Ao Predship Depois De 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 Glácio Ele Ainda Vai Fazer Mais Alguns Cheques Antes De A Space Gente É Bem Capaz Que Ele Faça Todo Check Em Predship Ou Pode Ser Também Que Depois Que Ele Encontre Aí Né Porque Não Temos Tanto Ice Não Foi Encontrado Nem Speed Booster Meu Deus Só Porque Eu falei Do Ice Onde Ele Estava No Sand Pit No Sand Pit Ice Bem Temos Ice Encontrado Um Dos Itens Mais Difícil De Ser Achado Em Random Mas Foi Encontrado No Sand Pit Pelo Kuro É Bem Capaz Que O Glácio Queira Se Arriscar Dependendo Por Do Speed Booster Algum Cheque Gente E Pelo Visto Kuro Vai Fazer O Check Plasma Vai Arriscar Ali O Check Plasma Plot Já Viu Um Outro Super Decidiu Ignorá-lo Kuro Vai Fazer O Check Plasma Meu Deus Glácio Eu Não Sei Se Ele Vai Querer Arriscar Procurar O Speed Booster Ou Algum Outro Item Pelos Simples Motivos Depois Que Ele Encontrar O Space Jump Porque Tem Como Ele Fazer Ridley E O Dragon E Ir Para Mother Brains Isso Se O Glácio Souber Fazer O Crystal Ball Para Fazer O Clipe E Bom Coru Já Deu Reset Vai Retornando A Marite Vamos Lá Vamos Ver Se O Glácio Vai Querer Fazer O Check Lá Em Cima Vai Agora Descobrir O Míssel Vai Fazer O Check Lá Em Cima Voltando Para O Centipetes Bom Se Ele Deu Reset É Porque Viu Nada De Bom Em Plasma Então Reset Já Deu Reset Por Causa Dis Vai Pegar O Ice Mais Uma Vez Vai Ter Que Pegar O Ice De Novo Com Isso Nossa Meu Deus Do Céu Um Centipede Tá Com Meu Deus Os Dois Centipede Estão Recheados Ai Meu Deus Um Tá Com Speed O Outro Tá Com Ice Eita Lele Eu Não Esperava Isso Os Dois Centipede Estão Recheados Gente Um Tá Com Ice Um Centipede Tá Com Ice Um Outro Centipede Tá Com Speed Air Booster Eu Não Acredito Nisso Não Tô Acreditando Que Eu Tô Vendo Ai Meu Deus Tracker Se Você Poder Desmarcar O Ice Porque Com O Curo Deu Reset Então Ele Não Tem Mais O Ice Dessa Vez Ai Meu Deus Bom Pelo visto Kuro Não Vai Voltar Para Pegar Ice No Outro Sandpit Decidiu Deixar Para Lá Vai Agora Em Direção A No Fair Já Que Ele Fez O Check Toda Maridia Em Busca De Varia Então Já Que Ele Não Encontrou Varia Maridia Então Ele Tem Certeza Que Está Em No Fair Mas Não Sabe Aonde Então Ele Vai Fazer Agora Só Procura Em No Fair Kuro Enquanto Isso O Glácio No Momento Do Seu Boliche Pelo Vista Ele Não Pegou O Space Jump O Glácio Também Decidiu Desistir Do Space Eu Acho Que Ele Nem Viu Que Tinha Space Jump Ali Na Verdade Eu Desconfio Disso Vai Infelizmente Fazer O Cheque Vai Descobrir Ali O Míssel E Vai Embora O Glácio Enquanto Isso Kuro Está Tomando Uns Danos Só Que Pouquinho Menos Ali Na Clam Tower Glácio Desviando Ali De Outro Super Kuro Vai Fazer Agora Check In Ice Meu Deus É Gente Nenhum Dos Dois Runners Decidiu Pegar O Space Jump Kuro Tentou Pegar Duas Vezes Desistiu Glácio Nem Sei Se Ele Conseguiu Fazer O Check Nem Sei Gente Bom Glácio Vai Ter Que Descer Agora De Novo Por Causa Disso Agora Ele Tem Que Descer De Novo E Bom Kuro Decidiu Adquirir A Power Bomb De Ice Glácio Descendo A Red Tower Mais Uma Vez Enquanto Escuro Vai Ter Que Fazer Alguma Recarga De Energia Se Quiser Fazer Os Outros Cheques Em No Fair Mas Como Ele Tem Speed Booster Tem Como Ele Pegar O Caminho Mais Rápido Pela Bubble Mountain Sem Correr Risco De Tomar Uma Morte E Com Isso Ele Pode Fazer Pegar E Ele Vai Se Recarregar Obviamente Depois Que É Bem capaz Que Ele Se Recarregue Para Poder Fazer O Cheque Em Alguma Sala Quente No Boba Mountain E Encontre Vária Com Isso Ele Já Vai Diretamente Para Ridley E Pronto Enquanto Glaucio Ainda Tem Que Fazer Dragon E Ainda Tem Que Fazer Ridley Também Eu Não Sei Qual Vai Ser A Decisão Do Glaucio Porque Como Ele Tem Gravity Não Sei Se Ele Vai Querer Fazer Ridley Depois Dragon E Subir Porque Seria Mais Viável Dessa Forma Ou Se Ele Vai Tentar Arriscar Maridia Bom Pelo Visto Ele Vai Arriscar Maridia Porque Afinal Ele Quebrou O Dito Bom Kuro Fez O Cheque Ali Na Saída Do Kurumai Já Viu O Míssel Vai Agora Em Direção A Bubba Mountain Glaucio Fazendo Cheques Da Main Street Já Viu Os Itens Que Tem Nela Kurum Já Está Bem Próximo Da Já Chegou A Bubba Malt Se Ele For No Caminho Certo Que É Justamente Onde Está Vária Com Isso Ele Vai Com Certeza Descer Vai Fazer O Save De Segurança Por Por Causa Das Salas Quentes Né Glaucio Vai Direção Mama Turtle Infelizmente A gente Sabe Que Não Tem Nada De Bom Na Mama Turtle E Opa Kuru Decidiu Checar Nesse Caso Wave Vai Acabar Encontrando Spacer Glaucio Vai Desistindo Do Cheques Da Mama Tata Ou Já Fez O Cheques Aí Encontra Agora Grapple Be Preciso Ter Muito Cuidado Mesmo Ele Tendo As Reservas Ele Já Está Com A De Vida Baixa Preciso Ter Muito Cuidado Vai Agora Deu Aquela Parada Mas Pegou O Spacer Enquanto Isso Glaucio Vai Fazendo A Movimentação De Retirar A Vara Para Poder Pular Mais Alto Com As Sams Vai Agora Fazer O Seu Caminho Aí Meu Deus Conseguiu O Glaucio Subir Meu Deus Curu Precisa Voltar Para Pum Alto Senão Vai Acabar Morrendo Bom Bom Retornou Aí A Boba Mountain E Pelo Visto Vai Ali Fazendo Check In Speed Booster Enquanto Isso Glaucio Tá Indo Em Direção A Praia Curu Vai Fazer Agora Vai Utilizar Justamente Ele Reativou Speed Booster Não sei Porquê Mas Acho Que Ele Deve Ter Desativado Por Um Motivo Vai Agora Justamente Fez Uma Pequena Recarga Vai Agora Direção Speed Booster Enquanto Isso Glaucio Vai Chegar Na Mais Um Power Bomb Adquirido Para Curu Láucio Tentando Sair Ali Da Praia Conseguiu Curu Tendo Felicidade Encontrar Mais Um Míssel Bom Só Tem Mais Um Lugar Para O Curu Fazer Check Na Bomba Mountain A Gente Sabe Que Justamente Tem Um Item Que Por Precisa Enquanto Isso Glaucio Agora Vai Agora Fazendo Seu Caminho Vai Agora No Arqueduto Não Sei Se Ele Vai Tentar Arriscar O Snail Clip Se Ele Vai Querer Fazer O Check Em Sandpit Antes Né Mas Pelo Visto Ele Vai Fazer Agora O Save Bom Não Sei O Que O Glaucio Vai Querer Fazer Eu Não Sei Se Ele Vai Checar Sandpit Se Ele Vai Querer Checar Arqueduto Pelo Visto Ele Vai Checar O Arqueduto Viu Ali Que é O Energy Tank Vai 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 Fazendo Cheque No Sandpit Meu Deus Do Céu Vai Fazendo Aí Agora Vai Fazendo Sandpit Glaucio Enquanto Skuru Tá Fazendo Ali Fez Aí Seu Farm E Justamente O Sandpit Que tem Speed Booster Para o Glaucio Obviamente Ele Vai Pegar Porque Ele Tem Spring Ball Mas Ele Fez Um All Jump Speed Booster Aí Agora Para Glaucio Enquanto Isso Kuru Tá Cada Vez Mais Próximo De Contra Vária Eu Não Sei Se Glaucio Vai Queria Arriscar De Checar O Sandpit Depois De Ter Checado Essa Gente Não Sei Não Mas Como Agora Glaucio Tem Aí Speed Booster Ele Já Pode Fazer Exploração Não Só Exploração Mas Terminar A Maridia Mais Rapidamente Sem Se Preocupar Em Fazer Os Clips Mas Ele Pode Acabar Descendo Por Maridia Se Ele Quiser Vai Tentar Abrir Ali O Portão Utilizando Os Supers Conseguiu Glaucio Enquanto Esse Kuru Agora Obviamente Vai Para Ridley Já Que Ele Conseguiu A Vária Vai Agora Com Certeza Com Kuru Em Direção A Ridley Não Só Falta Este Boss Apenas Para Justamente Fazer Torian Enfrentar Na Modern Brain Finalizar O Jogo Enquanto Glócio Ainda Tem Que Fazer Justamente O Dragon E Glócio Ainda Tem Que Fazer Também O Ridley Ainda Por Cima Para Para Poder Ir A Turian Então Com Isso O Curuo Tem A Vantagem Vai Fazendo O Lava Dive Fez De Primeiro O Lava Dive Com Isso Agora Ele Vai Acessando Lower No Fair Vai Reativando O Gravit Enquanto Isso De Volta O Arqueduto Agora O Glaucio Vai Agora Continuar Por Marid Enquanto Isso É Bem Capaz Que Coru Não Queira Fazer Algum Cheque No Fair Já Que Em Lower No Fair Já Bem Capaz Que Ele Ignore A Maioria Dos Cheques E Já Vai Diretamente Para O Ridley Fazer A Fight Dele Fez Um Shine Spark Excelente Enquanto Isso Glaucio Enfrentando Utilizando X Factor Contra Alguns Supers Contra O Boton Vai Fazendo A Subida Vai Ter Que Fazer Bomb Jump Ou Não Vai Fazer A Técnica Do Spring Ball Para Poder Pular Enquanto Esse Boton Finalizado Para Glaucio Bom Curu Vai Fazendo Seu Caminho Agora Por Lorn Or Fé Glaucio Terminando Com As Gelatinas Ops Esqueceu De Uma Enquanto Curu Tendo Que Fazer A Subida Nessa Sala Onde O Ácido Sobe Se Não Se Você Não For Rápido Suficiente Você Acaba Sendo Mergulhado Dentro Da Piscina De Ácido Né E Não É Nada Legal Bom Glaucio Já está Cada vez Mais Perto Do Dragon Curu Também Já Está Se Aproximando Também Do Relay Glaucio Decidiu Fazer O Cheque Viu Tanque Reserva Decidiu Ignorar Vai Diretamente Enfrontar O Dragon É Bem Capaz Que O Glaucio Tente Fazer O Que Viu Utilizando O Ripple Beam Afinal Né A Como Ele Tem Um Ripple Beam Né Se Suver Coin Enquanto Isso Glaucio Já Destruiu As Torretas Tá Utilizando Shining Spark Com X Factor Ali Ele Pode Também Fazer A Fight Com Shining Spark Se Ele Quiser Não Ele Vai Se Preparar Para Fazer O Grapple Beam Mas O Dragon Deu Aquela Pequena Trolada Nossa Ele Ele Tá Com Spirit Ativado E Com Isso Ele Acaba Destruindo A Gosma Do Dragon E Não Pode Ser Agarrado Vai Utilizando Um Poco Da Munição Vai Fazer Um Shining Spark Ali O Glaucio Pegou Perdendo A Oportunidade De Usar O Shining Spark Vai Tentar De Novo Ser Agarrado Mas Ele Está Esquecendo Que Ele Está Com Ele Esqueceu Do Fato Que Ele Desativar Vai Fazendo O Shining Spark Para Poder Estar Rodando No Dragon Enquanto O Kuru Está Descarregando Supers Ali No Ridley Láusco Está Perto De Finalizar O Dragon E Kuru Finalizando Ridley Rapidamente Não Vai Fazer O Check Do Ridley Vai Simplesmente Sair Não Vai Fazer O Check Do Ridley Sim Ridley Apenas Tinha Mísseis Bom Kuru Agora Vai Fazer A Saída Já Finalizou Com Todos Os Posses Então Tudo O Que Lhe Resta Apenas É Molder Brain E Bom O Bragansion Apenas Energy Tank Decidiu Ignorar Ali Energy Tank Do Do Dracon Kuru Aí Só Tem que Sair De Lord No Fair Vai Pegar Bem capaz Que Pegue O Atalho Por Maridia Para Poder Chegar Rapidamente A Crateria E Depois Ir A Turin Bom Láucion Conseguiu Fazer Wall Jump Para Poder Sair Justamente Do Local Ali Não É Muito Fácil De Você Sair Mesmo Se Você Não Tiver High Jumps É Bom Glaucio Vai Ter Que Fazer O Caminho De Volta É Bem Capaz Que Ele Desça Pela Sandpit Ele Desça Pela Sandpit Para Justamente Ir Para No For Mais Rapidamente Das E 比 Temos Em Peço desculpas a minha sumira gente, minha família como sempre me dando dor de cabeça Bom, Glaucio fazendo seu farm ali Vai retornando ao Arqueduto Enquanto o escuro já Cada vez mais próximo sair de novo Hum, Glaucio dá aquela boncada ali Ele vai tentar fazer o check ali Mas a gente sabe que não tem item que ele vai querer Enquanto isso, meu Deus, olha só o que estava na saída Justamente na saída de Lornorfer Plasma, Binha e para Kuru Bem capaz que o Glaucio desce para o outro Sandpit Que ele ainda não checou E vai acabar encontrando aí o Ice É bem capaz que ele acabe fazendo o check Ou não, não sei Mas se ele checou o Arqueduto Tô bem capaz que o check o Sandpit Bom, já viu aí o Ice Beam já vai pegando O Glaucio Ice Beam aí para Glaucio Que agora vai fazer o check ali E a outra Power Bomb Vai simplesmente descer pela Sandpit Ainda tem que fazer o Nofer Ainda no caso o Lower Nofer O Glaucio Enquanto o Kuru já chegou Já na Bubble Mountain Vai utilizar o Speed Booster Para poder sair de Nofer mais rapidamente E bom, o Kuru Agora só tem que passar agora por Marid Para poder chegar em cratera E bom, se ele quiser fazer a recarga Bem capaz que ele faça a recarga na... Porque como ele não tá com o Ice Ele vai ter que recorrer aí ao uso das Power Bombs Para poder matar os Metroids ainda por cima E bom, o Glaucio vai saindo agora de Marid Vai agora em direção ao Nofer A toda a velocidade High Five aí Foi dado aí Entre Kuru e Glaucio Bom, Kuru aí vai agora Passando por Marid Só que... Só para sair rapidamente dela Enquanto o Glaucio tem que ainda fazer Toda a Lower Nofer Para poder enfrentar o Ridley Bom, o Glaucio vai pegando aí A rota mais rápida Para poder chegar ao Ridley Enquanto o Kuru aí Utilizando o Shine Spark Vai agora utilizando aí também o Grapple Para poder alcançar aí Para poder alcançar aí a porta E então Conseguiu O Glaucio decidiu fazer um farm ali Nos insetos Antes de acessar Lower Nofer Estranhamente o Glaucio está com o Spacer desativado Não sei porquê Ele também desativou o Ice Bom, ele desativou o Ice Para matar mais rapidamente O Spacer eu não sei porquê Mas ele tem seus motivos Bom, de volta aí A Kratéria Kuru Agora só resta apenas ir para a Kratéria Mas ele vai bem capaz de fazer aí Uma recarga na nave E, opa Glaucio aí acabou tendo um azar de... De novo Meu Deus do céu Olha aonde foi aparecer Justamente a... O Super Meu Deus do céu Bom Kuru já está aí recarregado E pronto Vai agora em direção A Mother Brain Já que cumpriu aí Com o requerimento De vencer aí Os quatro bosses Para poder finalizar a Seed Enquanto isso Glaucio agora vai Em direção agora A piscina de lava E com Uma hora e dez minutos Meu Deus do céu Falando tudo errado Desculpa gente Uma hora e dez minutos Kuru aí Agora entrando em Torian Enquanto isso Glaucio vai Tentando fazer a lava dive Né Que ele vai ficar Desativando a gravity Para poder fazer o pulo Nossa Ele acabou Infelizmente Tomando dano Do inimigo Enquanto o Kuru Vai utilizando agora As power bombs Contra os metróids Infelizmente Foi agarrado aí Por um deles Bom finalizou aí Com os metróids Agora vai fazendo A progressão Por Turian Ainda tem que Matar mais metróids E são necessários Três power bombs Para poder Matar os metróids Então Geralmente os runners Tentam Juntar os metróids Para não gastar Tantas power bombs Assim Enquanto isso Ainda Glaucio Tendo tanto Fazer o lava dive O Kuru Vai agora Já está na última Sala de metróids Conseguiu Fazer o lava dive Glaucio Agora vai aí Acessando Lower No Fair Só esqueceu De ativar aí A gravity Enquanto isso Momento aí Do baby Agora para Kuru Não sei se ele vai Tentar fazer aí O skip Do baby Bom Ele não tem high jumps Então É bem capaz que não Não vai fazer aí O baby skip Vai tomando dan Aí o Kuru Para poder Já Esquipar a cutscene Do baby De forma mais rápida Possível Enquanto isso O glaucio aí Deu uma pequena Enroscada ali Vai tentando ali Passar pelos Pelas paredes ali Utilizando Justamente o Screw attack Bom Cutscene aí Do baby Feito aí Pelo Kuru Vai ter que fazer aí A recarga O único item Até agora Não encontrado Gente Todos os itens Foram encontrados Exceto um As botas As botas E bom Como Só tem apenas Um lugar Que não foi checado Um lugar Que não foi checado Nem pelo Kuru Nem pelo Glaucio Eu sei Se as botas Se as botas Realmente Estiverem em Shaqtu Então Porque foi o único Lugar não checado Até agora Todos os outros Locais Foram checados Exceto Shaqtu Que ele é muito Fora de mão E o Waterway Também tem Essa possibilidade Das botas Estarem em Waterway Porque Também não foi checado Porque afinal Ali você precisa De Speedbooster Para poder Ter acesso Ao item Que está Atrás de uma Paredona De blocos De Speedbooster Então De qualquer forma A Kuru Iniciando A Mother Brain 2 Que já está Fazendo Seu serviço De Fast De Fast Food Kuru Utilizando Um Fake Charge Utilizando A combinação De Wave Com Plasma Vai agora Descarregando Para poder Entrar No modo Do Ketchup Da Mother Brain De forma mais rápida Enquanto esse negócio Usando O Sean Spark Contra os Piratas De Metal Acabou Não dando certo Utilizou O Meu Deus do céu Utilizou O Super Bom Vai iniciando Agora o Rainbow Beam Kuru Sempre preparando Para tomar o dano Não vai fazer Justamente A Movimentação Com a Samus Para poder Fazer a fight Da Mother Brain De forma mais rápida Que permite Que a Samus Fique de pé O Kuru Decidiu Já Fazer Manter Deixar A Samus Assim Em joelhos Para poder fazer A cutscene Do Baby Então Temos O The Baby Agora Na tela Mais uma vez Enquanto isso O Glaucio Fez um pequeno Farm Vai agora Enfrentar O Ridley Utilizando Um X-Factor O Glaucio Iniciando A fight Contra o Ridley Tentando Ali Manipular O Ridley Em questão Dos fogos Para poder X-Factor Justamente O Super Enquanto isso Bom Preparem seu F No chat Para quem Não sabe O que acontece Super Metroid E Super Metroid Spoilers É Acontece Infelizmente Isso Então F Aí Para O The Baby Bom O Glaucio Ainda Lutando Ali Contra o Ridley E O Ridley Ainda Não Foi Morto Porque Ele Foi Agarrado O Ridley Não Explodiu O Glaucio Reativou Ali O Spacer Vai Agora Utilizando Seus Beans Contra O Ridley O Kuru Já Está Na parte Do Hyper Beam Vai Finalizar A Brain E Bom Agora Tudo O que Resta Para O Kuru É Fazer Escape E Terminar O jogo Então A questão É Que O Kuru Vai salvar Os animais Gente Bom Vamos Tendo Churrasco Vulgo Churrasco O Glaucio Finalizou Ridley Vai Fazer Nossa Saída Decidiu Nem Fazer O Cheque Do Ridley Vai Correndo Com Tudo Agora O Glaucio Tem Que Ainda Fazer Todo O Caminho De Volta E Ainda Fazer Turian Enquanto O Kuru Já Está Fazendo O Escape Basicamente Bom Vamos 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 ver Se o Kuru Vai Querer Salvar Os Animais Ou Não Gente Porque Mas Como Ele Não Sabe Como o Glócio Está Então É Bem Capaz Que Ele Não Salve Os Animais Possibilidades Existem Fez O Che Spark Fez O Climbing Rapidinho Com Isso Enquanto Não Vai Salvar Os Animais Churrasco Aí Gente Tinha Churrasco Aí Na Tela Um Churrasco Aí Na Tela De Kuru Que Finaliza A RAN Com 1 Hora 5 Minuto E 35 Segundos GG Kuru Bom Glócio Está Fazendo Cheques Ali Na Saída De Lore No Affair Vai Encontrar Plasma Bom Fulbim Aí Para Cláusio Aí Cláusio Conseguiu Adquirir Todos Os Bins Dessa City Próximo Já De Saí De Lore No Affair Hi Kuru Hello GG Thank You And How You Think About The Seed The Seed Was Not Very Friendly It Was I Didn't Like Where Ice Was I Didn't Like Where Speed Booster Was Yes The Somi Islands Was In The How I Can Say This Somi Is Are Very Hidden And Difficult To Find Sorry About My English No It's Fine Yeah Like I Wasn't Surprised To Find Gravity At Landing Site That Felt About Typical For These Races But Space Jump Was All The Way Up And I Missed It Twice So I Left Space Jump I Didn't Want To Go Back So Once I Got 15 Powerbombs I Decided Do 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 The Crystal Flash Because I Didn't Want To Check The Sand Pits And They Each Sand Pit Had Something Good And Then Like The Last I Checked For Varia Was Varia Yes Varia I Didn't Expect To Find To See Varia In This Place Just In Norfolk Glossio Found First Because Did He Didn't Find Gravity Before Yeah When I Found Gravity Early Before Wrecked Ship I Felt Good But Then After Wrecked Ship I Felt Bad Wrecked Ship Not Helped Today Only Space Jump Too Much Miss Missiles Missiles In The The Way Sorry Again That's Fine But It's Was In There's No I Can Say Again But The City After This Is Interesting For Me But Not Easy Yeah It Was Definitely A Slow One Yes Much Slow And And How How You Can Say About Your Your Hand Run In The City Other Than Missing Space Jump I Thought It Was Okay Like Missing The Bomb Jumps Twice In Wrecked Ship But Everything Else Seemed To Be Fine I Got Trade Quick Kill This Time Last Time I Missed It I Got The Spring Ball Jump In Worst Room Of The Game First Try Which Was Good Yes The Spring Ball Jump Here I Not How I Can Say I Love To See It's Very Good To See The Spring Ball Jump And The Other Technies In This Room Yeah It's I always Get Nervous When I Try It I Feel Like I Mess It Up But I Been Okay At It Recently But You Never Know You Can Start Messing It Up A Lot It's Easy To Make Mistakes It Can Happen The Spring Jump And Bomb Jump Are Not Easy To Do I Recognize This Because I Can Not Do This The Bomb Jump Is Not Too Bad If You Practice It A Lot Like After A While It Becomes Natural There A Rhythm A Pace Yes But It's One Of Those Tricks That It's Required For Every Randomizer So You Need To Learn It Early On Yes True And You Have You You Have Something To Say I Think That's Pretty Much It Thank You For Commentating Thank You For Everyone Restreaming For Sparta For Tracking And For Everyone For Watching And I Hope To Continue To Do Well And See More Exciting Races Thank You We are Glad To See You Participating In This race And Thank You Very Much To Talk With Me It was Great Thanks For The interview Thanks Well, you are Now In Direction To Baby He Has Finalized Metroid As He Has Ice Bean He Has Finalized Metroid Very Muito Rápida Que Bom Baby Para Glaucia Não Sei Se Ele Vai Tentar Fazer Aí O Baby Skip E Agradecer Pela Entrevista Por Ter Participado Na Entrevista Peço Desculpas Sobre O Inglês Porque Tem Hora Que Eu Dou Uma Bugada E Não Consigo Falar Certo O Inglês Às Vez Uma Palavra Outra Escapa Da Minha Mente Bom Glaucia Tentou Fazer O Baby Skip Não Deu Certo Infelizmente Foi Agarrado Pelo Baby Decidiu Usar O Tuck Reserva Para Poder Finalizar Mais Rápido Não Sei Por Que Ele Não Desativou As Sweets Ok Bom Curui Fez 50% Da Quantidade De Itens Eu Não Pude Ver Onde Que Estava No Final Das Contas O High Jumps Eu Só Vou Poder Descobrir Depois Quando Glaucio Finalizar Bom Glaucio Aí Fez O Crystal Ball Com Isso Ele Não Precisou Fazer A Recarga Na Sala Próxima Já Foi Diretamente A Mother Brain Bom Com A Quantidade De Munição Que Ele Tem Tem Como Ele Fazer Aí Numa Boa A Mother Brain Não Tem Nenhuma Preocupação Vai Fazer Aí O Descretite Descretite Feito Com Sucesso Pelo Glaucio Vai Agora Enfrentar A Mother Brain Utilizando Os Mísseis Agora Vai Usar O Super E Bom Mother Brain 1 Finalizado Agora Com Isso Glaucio Vai Enfrentando A Mother Brain 2 E Bom Glossio Já está Na Fase Do Ketchup Como Ele está Utilizando A Combinação De Beans O Dano Que Ele Dá Na Mother Brain É Bem Grande E Vai Agora Se Preparando Para Tomar O Dano Não Vai Fazer O Stand Up O Glaucio Opa Ou Vai Vai Fazer O Stand Up Glaucio Vai Se Arriscar A Fazer Stand Up E Bom Aumentei Do Segundo Rainbow Bain Que Agora Bebe Aparece Glaucio Meu Deus Ok Eu não sei se o stand up Funcionou Para o Glaucio Porque Ele está ali parado Com a Samus Ali Gente Não sei se o stand up Funcionou Funcionou Ok Eu pensei que Estivesse dando errado O stand up Ali Mas Glaucio Conseguiu Fazer O stand up Vai agora Iniciando Seus ataques A Mother Brain E Só Precisa ter Cuidado Para não Tomar Um Soft Lock Da Né Justamente A Mother Brain Encostar No Baby Metroid Enquanto O Baby Metroid Recupera A energia Da Samus Nós Precisamos Ter esse Cuidado De não Acabar Encostando Na Mother Brain Enquanto Faz Os ataques Nela Bom Conseguiu Fazer Muito Bem O glass A movimentação Vai agora Continuar Os ataques A Mother Brain Precisa ter Cuidado Na parte Da morte Do Baby Para Justamente Não ter Um segundo Soft Lock Envolve O Beam Que no caso É na hora Que a Samus Adquirir O Hyper Beam Conseguiu Bom Só mais Alguns Tiros E pronto Mother Brain Finalizado Bem rápida E agora Escape Para Glauce Vamos ver Como vai ser O escape Do Glauce Eita Deu uma Trolada Ali As portas Que foram Se fechando Então Glauce Não conseguiu Sair Tão Rapidamente Mas Conseguiu Destruir Elas Utilizando A Hyper Beam Vai agora Fazendo Shines Park Poder cortar O caminho De forma Mais rápida Agora Eu pergunto O que Eu vou Fazer De novo Glauce Vai salvar Os animais Gente Mostrar Que vamos Ter mais Um churrasco Vindo Em nossa Direção Bom O Glauce Está aí Utilizando O Hyper Para poder Matar Um dos Piratas Para poder Fazer A sua Fuga De forma Mais rápida Já vai Chegar Na parte Que ele Vai executar O Shines Park Ali No Klein E Bom Vamos ver Será que Vamos ter Animais Salvos Ou Mais um Churrasquinho Por conta Do Glauce Vamos ver E Churrasco Temos aí Um duplo Churrasco Agora Por conta Do Glaucio Vai agora Em direção A nave Decidiu Não salvar Os animais E GG Para Glaucio Que finaliza Com uma hora E 31 E 16 É Não esperava Ver um duplo Churrasco Hoje Mas Está aí Para quem Ame Um churrasquinho Hum Hum Tá aí Temos aí Mais um churrasco GG Para o Glaucio Vamos ver Se ele vai Queira subir Para as entrevistas E Bom Agora Vou ver aí Vou tentar descobrir Onde que estavam As botas Afinal Foi o único item Não encontrado Da sítia inteira Ou está em Waterway Ou está em Shaqtu Porque Os únicos lugares Não checados Todo o resto Foi Né Basicamente Foi quase Um 100% De cheques Nessa Sítia Gente Porque Só Esses dois Locais Não foram Checados Né Todo o restante Foi Então Basicamente Foi quase Um 100% Foi basicamente 98% Tivemos Aí Né De cheques Né Mas Realmente Aí O fato Do Curu Ter encontrado Aí Gravity Já No começo Da sítia Aí Colaborou Muito Para que Ele Escolhesse Aí Uma Rota Diferente E Fizesse Com que Ele Ganhasse Então Foi bem Interessante A divergência De rotas Entre O Curu E o Glaucio E ver Aí Né Como Né Foi um andar Aí Um caminhamento Da Cid Para cada um Com base Nas suas Decisões Bom Em alguns instantes Vai chegar A parte Que vai Vai aparecer Aí Os itens Eu quero Saber Onde que Estavam As botas Nossa 1247 De tiros Não carregados Meu Deus Ah Já tiro Bom Vamos ver Agora Onde que Está a bota Nossa a NGTank Fire Fleece Estava ali Eu não sei Onde que é Fire Fleece Então é No Fair É No Fair Estava em No Fair Em algum lugar De No Fair Aonde Não sei É No Fair Porque Fire Fleece Eles estão No Fair Então é Em algum lugar De No Fair Que eu não Reparei Que não foi Checado Porque a maioria Dos cheques Foram feitos Então 97% Já que Pelo menos Não estava Deixa eu ver Se o Glaucio Vai subir Para a entrevista Gente Só um momento Ok O Glaucio Não vai subir Para as entrevistas Tudo bem Bom Espero que vocês Tenham curtido A corrida Gente Muito obrigada A todos Que vieram Assistir A gente Nos prestigiar Nessa corrida E Bom Se você Não acompanha A Speed Game Português Gente Não acompanha A gente Na Twitch Segue a gente Aqui na Twitch Basta Clicar no coraçãozinho Para poder Seguir a gente Não custa nada E se você Quiser saber Dos futuros Eventos E torneios Que teremos Siga a Speed Game Português Nas redes sociais E no Discord E se você Quiser Entrar em um Futuro torneio A maioria Dos torneios Aqui são Abertos A todos A participarem Todos são Bem vindos Entre então No Discord Da Speed Game Português Para mais informações E Bom Espero que vocês Tenham Gostado Da corrida De hoje Se você Gostou Dos runners Digite R no chat Para seguir Eles E Vamos Mais uma vez Muito obrigado A todos E Vamos Finalizando a Transmissão De hoje E até a próxima Cheque a nossa agenda Para saberem De tudo Para não Perder A próxima Transmissão Daqui E Fui Tchau 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 Obrigado.